Boa tarde, aqui quem fala é a Samanta da H.S. Crochê e hoje a gente vai estar dando continuidade na nossa toalhinha. No vídeo anterior a gente terminou essa parte de baixo já e eu vou mostrar a parte de cima. Aqui a gente vai fazer o corte e fazer um ponto baixíssimo aqui. Tá, ficou assim. Essa parte azul aqui, se você quiser fazer desse jeito aqui, tem dois jeitos de fazer essa parte. Você pode colocar essa parte azul por cima, assim, ou por fora, que nem eu tô fazendo aqui. Tem dois jeitos de fazer. Se você for colocar por fora, que é por cima aqui, ó, por cima do ponto, não precisa cortar a linha. Essa linha aqui você não precisa cortar, tá bom? Se você for fazer por cima. Se você for fazer por cima, é só continuar aqui essa parte e no final do trabalho você vem e passa aqui a linha por cima. Mas eu vou fazer desse outro jeito aqui. Porque a primeira eu já fiz assim, então tem que continuar fazendo da mesma forma. Eu vou pegar minha linha. Fazer um nozinho. Ó, você vem aqui na onde que você colocou, fez o ponto baixíssimo, vai fazendo um ponto assim, ó. É isso, ó. Pontos baixíssimos. Aqui. Você vai fazendo... Mas do outro jeito também fica bonito. Eu só tô fazendo desse jeito, porque a outra... Porque a outra toalhinha eu fiz assim. Que se eu colocar ela... Do outro jeito, vai ficar... Vai ter diferença. Então, eu não quero que fique diferente. Mas tem dois jeitos de fazer, tá? Você pode ou... Fazer do jeito que eu tô fazendo aqui. Aqui. Ou do outro jeito. Você que escolhe. Você achar melhor. A forma que você achar melhor, você faz. Você que escolhe. Você achando, vai ter que chegar... Por favor... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL